Eu vou pedir o favor, Aluna Conceição, você pode-se levantar. E aí está, isto é o que eu quero pedir. O meu t-shirt, mano! Eu não sei se sinto orgulho ou se me sinto uma merda que a minha família nunca me fez isso. Estás a ver? Por isso, recebam com uma grande salva de palmas o último comediante, Jorge Ferreira! Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Bem, eu tenho 22 anos, sou de Braga e o meu nome é Jorge Ferreira. Neste momento vocês me perguntam assim, o que é que este puto começa a pleidar e não me perguntam? Mas bem, isto tem um propósito. Pode assim, puto, mas tenho. Os meus pais foram muito originais, não dá o nome, só não. Coisa incrível. Então, imaginem só, o meu pai é Jorge Ferreira. E eu sou... Jorge Ferreira. E lindo pra caralho, obrigado. Mas bem, vou... Mas bem, vou começar por-vos contar uma situação que aconteceu há uns anos atrás. Portanto, estava eu e o meu pai em casa. Acho que foi mais ou menos assim. Tocou o telefone de casa e ele vira-se para mim. Desculpe, estava a aquecer a voz. Até na semana! Mas se calhar não foi bem assim, meu pai não era muito de Zé Bola Branche. Nem de gritar. Obrigado. Obrigado, dona Conceição. Mas também nunca estava em casa, portanto, esta merda se calhar nunca aconteceu. Mas bem. Uma situação que aconteceu. Deve ter por aí uns 14 anos, quando o telefone de casa toca. E do outro lado até numa voz doce, sabe? E ela vira-se para mim e diz. Olá, boa tarde. O meu nome é Rita. Ligo por parte da volta, meu nojo. Tenho o prazer de conversar com o Sr. Jorge. Fuuu! Que motor! Senhor! Pá, primeiro, só logo a chamada era para o meu pai. Peguei. Segundo. Senhor! Não, eu em casa é só de querer ver se pisa para cima. Bem, comecei a conversar com o Sr. e disse com aquela vozinha de adolescente em fase de crescimento. É o próprio! Pá, que não se sabe bem se é adulto, se é criança, se é uma menina de dois anos. Um paralisia cerebral. Mas bem. Entretanto, continuei a conversa com a senhora e ela virou-se para mim e disse. O Sr. Jorge é lá. Sim, Rita. Gostava de lhe apresentar o nosso novo tarifário. Oferecemos dois gigas de net móvel, dezoito canais do Bangladesh e duas linhas de coca. Rita. Ah, sim. Estão de canais do Bangladesh. Pá, eu aqui comecei a ficar bem-da confuso. E na altura pensei mesmo em chamar o meu pai. E disse, olha, Rita. Eu acho que vou chamar o meu papa. Coca? Eu mano coca! Eu mano coca! Pá, eu aqui encarnei o meu eletronimo do Porto. Só tipo fenómeno de pessoa. Começou do Braga, a coisa foi um bocadinho diferente. Foi tipo, coca! Eu mano coca! Eu mano... Mais ou menos a ver uma barba. Nós aqui no Norte somos todos uns javares do caralho. Mas bem... Portanto, sermos dois Jorge Ferreiras em casa era um problema óbvio. E o meu pai aqui resolveu. Na altura ele achou que o divórcio era a melhor solução, sabe? Obrigado. Depois dei por mim a pensar, e se calhar não foi só por sermos dois Jorge Ferreiras em casa. Se calhar estava cansado também. As vezes que pode acontecer. Estava cansado de ver as notícias e embate-me 10 anos, foda-se. Pá, mas... Eu não fui abaixo. E se há alguma coisa que eu quero que vocês lembrem daqui honestamente, é que devem procurar aspectos positivos em tudo. Em tudo. Pelo menos no meu caso, fiquei eu com um tarifário. Pá! 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 A tirar uma cara com a minha idade já saiu da casa dos pais. A tirar uma cara com a minha idade já tinha cometido um erro enorme de foder sem proteção e ter uma amiga essas duas. Pá! 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 Depois ela vira-se para mim com um tombo irónico e diz-me Filho! Tu não fazes um caralho! Pá! Pá! Estava bem cansado e disse assim à minha mãe. Pá! Dona Conceição! Pá! Eu sou um tipo de influencer de lifestyle diferente. Pá! Ela vira-se para mim e diz-me Filho! Tu não fazes um caralho? Foda-se! Pá! Eu aqui já não consegui responder à minha mãe. Não consegui mesmo. Não é que eu tenha ficado sem argumentos, é só que o micro-ondas que ela me tirou à cabeça E esse também deixa muito incomodado uma semana. Passam-nos menos mórbidos, que não incluam partir cabeças. Partiram o meu braço quando eu tinha apenas 7 anos. Mas não se preocupe, não foi o meu pai, ok? Falaremos das pernas numa outra altura, pode ser. Mas bem, eu estava no intervalo da escola, estava a jogar futebol e tal, e caí. Até aqui tudo bem. Estou bem o caralho, estão a dizer que me partiram o braço, pelo amor de Deus. Aqui a questão é que o braço não ficou partido por causa da queda, sabem? Ficou partido, com um gordo, pisou o braço enquanto ainda estava no chão. Não olhem assim para mim. Era um gordo mesmo, tipo um gordo, para caralho. Muito mesmo, tipo ridículo. Vocês querem saber o que eu fiz? Foda-se. Preparem-se. Malte, eu engurei para caralho de propósito. Foda-se. Mas não foi isto. Foda-se que eu fiz. Isto de propósito. Eu, por dia, andaria a mamar 17 doses de mousse de chocolate familiar, para poder chegar ao ponto de mostrar a superioridade e dizer, afinal, quem é que eu guardo aqui, caralho? Ahn? Obrigado. Diz-me já que eu não vejo um caralho, mas obrigado. Portanto, estes dias eu vi-o na rua, com um gordo para caralho. Vi-o na rua e ele já tem um filho. Foda-se. Eu dei para mim a pensar. É agora. Pá, eu vou fazer ao filho dele a mesma merda que o pai dele fez a mim. Simples. Pá, o filho ainda só tem uns meses. Então, vai ser assim tão difícil, não é? Comunhamos. Pá, podes dizer o puto? Pá, o pai dele não partiu o braço, mas eu também não quero mongar o puto, não é? Pá, parto-lhe o braço. Simples. E depois de tudo, como eu não sou nenhum javarro, faço uma daquelas brincadeirinhas que são as pescadiosas, sabe? Onde está o braço? Onde está? Onde está? E ele fica a olhar assim para mim. Simplesmente. Vai, pap, isso foi meu tempo. Eu falo muito bem disso. Eu falo muito so.